Dimas, qual que é o objetivo da Oficina de Artes Rosina Pagã? A Oficina de Artes Rosina Pagã, ela tem o grande propósito, tem a clareza de procurar formar novos profissionais para o mercado. Dar a orientação, seguindo uma metodologia de naturalidade na interpretação, construção de voz para o ator, seja no cinema, no teatro, na televisão. Mas este é o grande propósito, formar jovens atores para o mercado. Você também pode atuar no mundo corporativo, ensinando os líderes a desenvolverem técnicas de atuação em reuniões? Sim, com certeza, porque tudo é uma atuação, tudo é baseado nos exercícios interpretativos. Toda pessoa que depende da oratória, depende de manifestar sua opinião junto a pessoas, a funcionários, a massas, ele precisa realmente de uma naturalidade, de um curso, de uma especialização na interpretação, para atingir seus objetivos com a sua oratória, mediante também uma interpretação convincente. É esse o nosso propósito aqui na Oficina de Artes. E quais são os cursos que já estão disponíveis na Oficina de Artes Rosina Pagã? Os cursos que a Oficina de Artes Rosina Pagã oferece são os cursos de Naturalidade para Interpretação em TV e Cinema, curso de Oratória e Construção de Voz. Nós também temos o Fazer Teatral e temos também Construção de Roteiros. São os cursos que nós estamos desenvolvendo atualmente na Oficina. Além, claro, dos workshops especializados também para atores, com relação à comédia e a um trabalho de época. E aqui conosco, na área corporativa, vocês também poderão assistir a workshops de técnicas de apresentação em reuniões, gestão de pessoas, cursos motivacionais e seminários voltados à liderança. Como que o público pode encontrar a Oficina de Artes Rosina Pagã? A Oficina Rosina Pagã se localiza no bairro da Vila Mariana, em São Paulo, na rua Doutor Lopes de Almeida, 223. Nosso telefone é 11-2769-7388. E o nosso site, você pode conferir todos os cursos, todas as nossas programações, através do www.oficinarosinapagã.com. Pagã com M. Entre no nosso site, faça suas inscrições, clique para nós, tiraremos suas dúvidas e esperamos você aqui, na Oficina de Artes Rosina Pagã.